Olá, chegando com mais uma receita, mais dicas para você de casa. E hoje eu vou preparar uma lasanha fit. Muito fácil de ser preparada, nutritiva. Nós vamos precisar para o molho dessa lasanha, o molho vermelho, um tomate, um tomate maduro picado em cubos, um sachê de 340 gramas de molho pronto, desses que você encontra no supermercado, cheiro verde, óleo de coco, aqui eu estou separando o óleo de coco 3 colheres, eu vou usar uma colher no molho e o restante no preparo do frango. Uma cebola pequena picada em cubos, aqui um dente de alho amassado com sal rosa e pimenta de cheiro. Meio peito, meio quilo de peito de frango já cozido e desfiado, também sal rosa, safrão e dois dentes de alho amassado também aqui no sal rosa. Para o recheio, nós vamos utilizar duas abobrinhas, duas cenouras, meio vidro de palmito picado, uma latinha de milho verde, um pacote pequeno ou meio pacote grande de brócolis e meio vidro de azeitonas fatiadas. É o que nós vamos precisar aqui para preparar essa lasanha fit, que é muito gostosa, super nutritiva. Vamos lá então, preparo? E essa receita a gente começa pelo molho. Então, vamos lá, fogo baixo. Eu vou utilizar o óleo de coco, aqui eu vou colocar, né, usar o equivalente a uma colher. Pouca coisa, não vou precisar de muito. Eu vou colocar nesse óleo de coco o dente de alho amassado com sal rosa. O sal rosa, ele já foi muito caro, hoje ele está com um preço bem popular, já está tranquilo, acessível a todo mundo, está barato. Aqui vamos deixar o alho dar uma fritada. Eu estou fazendo aqui no fogo baixo, essa parte aqui, para não queimar muito o alho. Quem não gosta de alho, pode tirar. Eu gosto de alho, saudável, nutritivo também. Lembrando que o sabor do alho, ele muda, né? Se o alho estiver bem fritinho, ele tem um sabor. Se ele tiver com aspecto de cru ainda, ele tem outro. Então, eu prefiro ele mais fritinho, que ele fica mais saboroso. Aí, ó, já dourou. Agora a gente vem com a cebola. Algumas pessoas gostam da cebola ralada, eu prefiro cortar em cubinhos. Nesse caso aqui, você pode utilizar ela ralada, que ela desaparece mais no molho. Eu gosto dos pedacinhos da cebola. Mas se você não gosta de ver a cebola, você pode ralar também. Deixa eu dar uma refogada. Depois eu vou ensinar, ao final, que você pode fazer uma quantidade maior, seguir essa nossa receita. E você pode congelar essa lasanha para os marmiteiros de plantão. É uma ótima pedida, viu? Agora a cebola já murchou, nós vamos com o tomate. Tomate maduro. Agora eu já posso levantar o fogo, porque já tem a água do tomate. Aí eu já aumentei o fogo. Aqui junto ao tomate, eu já vou levar aqui a pimenta de cheiro. Se você gostar de pimenta que arde, pode também colocar. É um prato que você tem que tomar cuidado com o sal, porque nós vamos utilizar milho em conserva, azeitonas, palmitos, tudo isso já tem sal. O tomate já deu uma murchada. Agora a gente vai com o molho pronto. Isso que você encontra no supermercado. Aqui não precisa colocar muito, mas eu vou colocar um pouco de água só mesmo para tirar o que sobrou aqui na vasilha. Aqui eu coloquei mais ou menos pela metade, só para a gente aproveitar ao máximo aqui o nosso molho de tomate. Aqui tem o cheiro verde, que eu utilizo ele congelado. Depois eu vou ensinar vocês como congelar e como preparar e manter o cheiro verde na geladeira e no freezer. Sempre fresquinho aqui, ó. Aqui eu vou utilizar o cheiro verde, até para não ficar com aquela cara muito estranha. Então eu gosto de brincar um pouco com esse molho aqui. Então agora vamos deixar cozinhar. Eu vou fazer o seguinte, aqui, vou fazer o seguinte, vou passar para essa chama. Enquanto o molho está aqui encopando, vai ferver agora, eu venho aqui nessa panela que eu vou trabalhar o frango agora. Eu vou usar o restante do óleo de coco, mais ou menos duas, duas colheres aqui. Agora eu vou com o restante aqui do alho e vou passar. Aqui não precisa você passar muito, porque eu vou colocar o frango aqui. Agora eu vou acrescentar o frango. Esse frango eu cozinhei só na água, não coloquei sal, nada no frango. Se você optar por triturar também, fica legal nessa receita aqui. Porque aqui, na medida que você vai mexendo, ele vai também iniciando ainda mais. E essa receita você pode trabalhar sobras também. Olha aqui, eu tenho um pouquinho de sobras de um outro prato que eu fiz. E esse aqui eu desfiei, pulsando, dei duas pulsadas só no processador. Repare que ele ficou menorzinho, né? Vou utilizar para não desperdiçar nada. O que a gente puder reaproveitar, é bom. Aqui eu vou acrescentar o açafrão, que também é a gosto. Esse açafrão aqui é lá da Roça, que foi meu pai quem secou e é muito puro. Então tem que tomar um cuidado, colocar bem pouco. Mas se você compra aquele de supermercado, ele colore menos. Lembrando que o açafrão tem um poder medicinal muito grande. Ele é uma espécie de um antibiótico natural. Então não só por ser gostoso, mas por ter poderes medicinais também. Eu gosto do açafrão. E enquanto isso, o nosso molho está aqui, ó. Pode deixar ele apurar mais. Aqui eu já vou baixar um pouco o fogo do frango, que já está quase no ponto. E o molho, olha aí, olha como é que o molho fica. Os pedacinhos. Porque se você utilizar o molho pronto, ele é triturado. Aí ele meio que some no prato. Enquanto o frango está aqui, terminando de chegar ao ponto, nós vamos aqui para a abobrinha. Que a abobrinha e a cenoura vai fazer um papel como se fosse um macarrão. No caso da lasanha. Então, essas fatias aqui, ó. Elas vão funcionar como se fosse um macarrão à massa. Fica bem fininho. A dica aqui é o seguinte. Fatie só uma abobrinha. Porque você não precisa, talvez você não precisa de utilizar as duas peças que eu separei aqui. Depende do tamanho do arreflatário. Aqui, ó. Eu fiz um tamanho menor aqui. Que na hora de montar, ela te ajuda a você fechar todos os espaços que tem na arreflatário. Aí chegou a esse ponto aqui. Chegou, sobrou uns pedacinhos. Vamos lá com a faca, né? Terminar de chegar aqui. Pronto. Então, fiz aqui com uma abóbora. Eu vou aguardar a montagem do prato para saber se a gente precisa fatiar a outra ou não. Então, vou colocar isso aqui do lado. A abóbora já está fatiada. E nós vamos lá para a cenoura. Aqui com a cenoura, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Aí, ó. Fazer as lâminas. Então, estão aqui. A cenoura. Fica bem fininho. Eu acho que no caso da cenoura, aqui eu vou... A gente vai montar e ver se precisa aqui. Nosso molho já está pronto. Olha aí, ó. Está bem consistente. Aqui o molho já está bem consistente. Vou fazer o teste do sal. Mas lembrando que tem que ficar meio sem sal mesmo, né? Tá bom. Porque tem muito sal ainda no palmito, na azeitona, no milho verde. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Para mim, aqui está bom. Aí, desligando o fogo aqui. Tirar aqui o frango. Afastar aqui o nosso molho. Primeiro passo, colocar uma camada do molho. Aqui embaixo. A partir desse ponto aqui, nós vamos começar a forragem. Vou utilizar as fatias aqui da abóbora. Aquelas tirazinhas, pode usar aqui na borda. Pode usar para fechar. Coloquei aqui a abóbora. Agora a gente vem com a cenoura. Vou pegar aqui as fatias maiores. Agora, vou vir aqui com uma camada do frango. Não precisa espalhar muito, que eu gosto de duas camadas. Então, metade desse frango vai aqui na primeira camada. E vou deixar o restante para a segunda camada. Aqui o frango. Vou vir aqui com o brócolis. Pode colocar a metade aqui da nossa porção de brócolis. Também que é muito nutritivo. Vou vir aqui metade da porção do milho verde. Também pode dar uma espalhada. O palmito. Rende muito essa receita. A azeitonas. A quantidade é a gosto. Você gosta muito, pode caprichar. Se você não gosta muito... Então, aqui que está o segredo para não ficar salgado. Porque tanto a azeitona, o palmito e o milho tem sal. Então, pronto. Colocamos essa aqui. Vem mais molho agora. Ovilhada no molho. E deixa um pouquinho. Dá só uma salpicada aqui. A gente recomeça tudo de novo. Camada com a abobrinha. Vamos dar uma misturada com a cenoura. Vamos cobrir com o restante aqui. Agora vem o restante do frango. Agora, o restante do milho. O brócolis. E é uma forma diferente até de fazer a meninada comer verdura. Comer algum legume que não gosta. Aqui o restante do palmito. Azeitonas. Agora, o restante do molho. Aqui, vamos dar uma prensadinha. Prensadinha. Agora, para finalizar, queijo Minas ralado. Agora, a partir daqui, vocês viram que eu só utilizei uma cenoura e uma abóbora. Então, na verdade, olha, deu uma refratária bem grande. Agora, é só levar para o forno em fogo médio. Não pode ser um fogo muito alto, porque senão vai queimar a nossa lasanha. Então, agora, vamos levar para o forno. O forno já está pré-aquecido. Eu estou utilizando aqui, vou colocar 150 graus, que é um fogo médio. E aí, tem que ficar de olho para não deixar queimar, porque vai ter que cozinhar esses legumes aqui. Olha aí, olha. Fica bem legal. Fica um prato bonito. Agora, fica de olho que o molho e também os demais ingredientes vão soltar um pouquinho de água também. E vai acabar cozinhando uma espécie de molho ali. Então, agora é esperar a nossa lasanha fit. E agora, vamos dar uma olhada como é que está a nossa lasanha de legumes? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, está bonita. Está com cheirinho bom. E agora, olha aqui a nossa lasanha. Está bem gratinada e os legumes estão bem cozidinhos. Então, chegou a hora da gente olhar como é que ficou. Olha aqui, olha. Vou tirar um pedaço aqui, maior, para você ver como é que fica a parte interna dela. Olha, aqui os legumes bem cozidinhos. Será que ficou boa? Será? Vamos dar uma olhada? Olha, está cozidinho aqui, olha. Olha aí, dá para ver bem o frango, a abobrinha, o brócolis. Vamos lá. O molho de tomate ficou muito gostoso também. Você pode servir acompanhado por arroz ou uma salada. Eu sugiro o arroz branco, porque já tem muitos legumes aqui, né? Valeu aí, olha. Até a próxima. Uma sugestão para um almoço super leve, um jantar super leve. Colocou o arroz branco aqui para acompanhar. Está uma refeição completa com frango, que tem a proteína, legumes. Tem aqui muita coisa legal e é uma sugestão bacana aí. Um abraço. Valeu! Um abraço.